Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa novena de preparação para a grande festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e nós estávamos comentando a respeito da sua mensagem, a mensagem central das aparições de Fátima, aquilo que ficou conhecido como o nome de Segredo de Fátima, ou seja, a mensagem que Nossa Senhora deu a Lúcia, a Francisco e a Jacinta e que foi guardado como um segredo esperando a permissão de Nossa Senhora de que fosse revelado em seu tempo oportuno. Essa mensagem foi dividida em três partes e é por isso que a gente fala de três segredos. Na verdade, é uma mensagem só, uma mensagem única, mas dividida em três partes. Ficou, então, três mensagens. A gente não deve separar uma da outra. Como nós vamos ver, elas são intimamente ligadas uma com as outras. Então, a primeira parte nós já vimos no sábado passado. Nossa Senhora mostra para os três pastorinhos o seu inferno. Agora, a segunda parte é a parte em que Nossa Senhora fala do seu Imaculado Coração, a devoção ao seu Imaculado Coração e a consagração ao seu Imaculado Coração. São duas secções da mesma parte. A respeito da consagração, especialmente a consagração da Rússia, nós falaremos no dia de amanhã. Hoje vamos falar simplesmente da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Deixa eu ler para vocês o texto que a irmã Lúcia escreveu com as palavras de Nossa Senhora. Ela disse assim, Vistes o inferno. Então, aqui Nossa Senhora claramente está falando da primeira parte da mensagem, que foi a visão do inferno, que nós já comentamos no sábado passado. Vistes o inferno. Para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Meu Imaculado Coração. Vejam, então, esse é o centro da coisa. A devoção ao Meu Imaculado Coração. E por que Nossa Senhora quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração? Ela diz, se fizerdes o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Então, Nossa Senhora está aqui dando o remédio para a visão do inferno. Milhões e milhões de pessoas estão se precipitando no inferno e Nossa Senhora diz qual é o remédio. O remédio é a devoção ao Seu Imaculado Coração, de uma forma bem concreta. Ela aqui, no dia 13 de julho de 1917, que é quando ela está pronunciando essas palavras, ela não deu detalhes, mas ela diz que ela viria depois para impedir, estou aqui pulando o texto para você entender, virei pedir a consagração da Rússia ao Meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Vejam, deixa a consagração da Rússia de lado, que a gente vai falar amanhã. Mas Nossa Senhora está dizendo, virei pedir a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Quando foi que Nossa Senhora veio pedir a comunhão reparadora dos primeiros sábados? Foi mais ou menos oito anos depois dessa data. Ou seja, quando a Lúcia, Francisco e Jacinta já tinham morrido, a Lúcia era formanda na Congreação das Doroteias e estava na cidade de Ponte Vedra, na Espanha. Ponte Vedra fica na Espanha, mas é quase Portugal, ou seja, na fronteira com o norte de Portugal, na região da Galícia, onde fica o santuário de Santiago de Compostela, onde estão os galegos. Então, na Galícia, ali Nossa Senhora apareceu para Lúcia e deu orientações concretas de como é que se deveria fazer essa comunhão reparadora a comunhão reparadora dos primeiros cinco sábados. A primeira coisa que eu quero que você note é o seguinte, vejam como a mensagem de Fátima é cristocêntrica. Ou seja, Nossa Senhora, para ensinar a devoção ao seu imaculado coração, sabe o que ela ensina? Ela ensina a comungar. Não é admirável isso? Ou seja, você quer agradar o coração da Mãe? Você quer reparar as ofensas feitas ao coração de Nossa Senhora? Pois bem, comungue bem. Ame Jesus que você fazendo isso está verdadeiramente fazendo uma reparação para a salvação da sua alma para a salvação de tantos pecadores. Então, vamos ver como é que foi esta aparição de Nossa Senhora em Pontivedra, em que ela ensinou a Lúcia o que nós deveríamos fazer. Aconteceu no dia 10 de dezembro de 1925. Aparece Nossa Senhora e, ao lado dela, numa nuvem luminosa, o Menino Jesus. E Nossa Senhora está ali, o Menino Jesus, põe a mão no ombro dela e mostra um coração que ele tinha na mão, todo cercado de espinhos. E aí o Menino Jesus diz para Lúcia, tenha pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Aí, em seguida, Nossa Senhora começa a falar. Agora, preste atenção porque é aqui quando Nossa Senhora prometeu que ela viria para ensinar a comunhão reparadora dos cinco sábados. Ela diz, olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vede-me consolar e diz que todos aqueles que durante cinco meses ao primeiro sábado se confessarem recebendo a Sagrada Comunhão, rezassem um terço e me fizerem quinze minutos de companhia meditando os quinze mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então, vejam que aqui Nossa Senhora está ensinando aquilo exatamente que ela prometeu na segunda parte do Segredo de Fátima. Ou seja, no Segredo, vamos recordar, ela disse, vistes o inferno para evitar que essas almas caiam no inferno. Eu quero estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração e eu virei para ensinar as comunhões reparadoras dos cinco sábados. Então, vamos entender como é que se faz essa comunhão reparadora. Primeira coisa, você precisa estar em estado de graça. Evidente, ninguém comunga em pecado mortal. Então, é necessário que no primeiro sábado você esteja em estado de graça. E aí você vai e comunga. Vejam, não é necessário confessar no sábado. A confissão pode ser a qualquer momento, desde que você, no sábado, esteja em estado de graça. Então, vamos supor, você não teve ocasião de se confessar, porque não havia paz disponível, mas você está em estado de graça. Então, você pode fazer a comunhão reparadora. E aí, se confessa quando puder, colocando a intenção, tanto na comunhão como na confissão, de fazer uma comunhão reparadoras. Ou seja, é um ato de amor para com o coração de Nossa Senhora, para agradar o coração de Nossa Mãe Santíssima. É o presente que você dá a ela, amando Jesus na comunhão. Então, ponha a intenção na comunhão, ponha a intenção na confissão. Além disso, no sábado, além de comungar, você precisa, então, rezar o terço, ou seja, cinco mistérios do Rosário, e ficar quinze minutos em oração íntima, fazendo companhia da Nossa Senhora, meditando os mistérios do Rosário. Então, são essas quatro coisas que precisam ser feitas. Três delas têm que ser no primeiro sábado. Aqui não precisa ser no primeiro sábado, é a confissão. Mas, no primeiro sábado, você tem que estar em estado de graça e comungar. Então, depois, rezar o terço e depois ficar quinze minutos em oração íntima de meditação com Nossa Senhora, pensando nos mistérios do Rosário. Ok? Então, esta é a devoção dos cinco primeiros sábados. Se você já fez essa devoção, se você não fez, é claro, você vai, faça o quanto antes, se decida o quanto antes. Nossa Senhora está dizendo isso aí para a salvação das nossas almas, e não somente das nossas almas, das almas dos pobres pecadores. Mas, se você já fez, você pode continuar fazendo. Não é uma coisa que você faz cinco sábados e acabou. Se você tem a possibilidade, tenha devoção e tenha caridade, faça isso, e faça muitas vezes, muitos sábados, porque nós pecamos muitas vezes. Então, não é assim, ah, cinco sábados e basta. Não! Ame, repare, faça todo o bem que você puder para com este coração bondoso e imaculado de Nossa Mãe bendita. E, além disso, veja, é importante nós notarmos que o quanto Nossa Senhora, em Fátima, quer nos ensinar uma forma sublime de amor, um ato sublime de amor, caridade, que é aquilo que nós chamamos de contrição perfeita. Ou seja, o arrependimento dos nossos pecados, que é o arrependimento que você faz em qualquer confissão, mas por um motivo elevado que é o fato de que o meu pecado ofende o Sagrado Coração de Jesus, ofende o Imaculado Coração de Maria. Se você se arrepende por ter ofendido do fundo do seu coração a Deus Nosso Senhor e a Vive Maria, se você entende que em cada pecado seu você colocou um espinho no coração de Maria, você, então, está fazendo um ato de amor e de caridade. E isso daqui, gente, isso é salvação para nós. E é por isso que Nossa Senhora promete que nos dará na hora da morte todas as graças necessárias para a nossa salvação. Porque, claro, uma pessoa que se habitua, se habitua a se arrepender dos seus pecados por contrição perfeita, na hora da morte essa pessoa tem as portas do céu abertas. Não é isso? Por quê? Porque tem verdadeiramente aquela caridade, aquele amor de saber que com os meus pecados eu feri o coração bondoso de Nossa Senhora. O que é o coração de Nossa Senhora? Vamos entender. Na visão, várias vezes Nossa Senhora mostra o coração dela cravado de espinhos, mas isso é uma visualização de uma realidade invisível, ou seja, é a alma. O coração de Maria é a alma de Maria, ou seja, a alma amorosa, cheia de caridade, de amor por Deus, e que, ao ver Deus ofendido, fica enormemente ferida. Ao ver Deus amado, ela fica consolada. É isto. Em suma, é isto que é o Imaculado Coração de Maria. Então, Nossa Senhora, na segunda parte do Segredo de Fátima, nos ensina a devoção ao Imaculado Coração de Maria, dizendo à irmã Lúcia que, que Tu, ao menos, vede-me consolar e diz que todos aqueles que durante cinco meses, no primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem quinze minutos de companhia, meditando nos quinze mistérios do Rosário com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.